Música Música Tchau Música 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 Eu tenho um canceiro, um pouco eu vou dar para dentro. Bom, minha, eu já terminou de ordenar dentro. Essa é a roupa que saiu hoje. Eu vou dar para dentro, porque tenho que vir para rádio. Eu vou bair todo dia com aquela roupa do bairro. Eu vou dar para dentro, porque tenho de toltitas. Eu vou dar para dentro, porque eu tenho para dentro. Sim, agora eu vou dar para rádio. Eu vou dar para dentro e se apura, Por favor, saiba com o sabão. . . . . . Ai meu Deus, tenho ganas de ver a meu avô o dia de hoje E aproveitando que minha mamã me mandou solas ao rio Porque sempre que vem comigo a gravar Mas como é pouco, me mandou solas a mim Será que o chamo? Sim, o vou chamar melhor Porque senão ele não vai saber onde vou estar Ou que vamos a hacer Mejor le vou chamar, a ver se tem tempo ele de venir Aqui ao rio Ojalá ele me conteste Espero que me conteste porque quero verlo E aproveitando que vou estar sola Que paso e nos bañamos e passamos aí um tempo juntos Ojalá ele me conteste Não me conteste Olá amor Olá meu amor, que tal? Pois bem, e tu como estás? Bem, com ganas de verte, extrañándote Em sério amor, igual eu aqui extrañándote E igual queria verte Em sério? Sim E onde estás? Como? E onde estás amor para verte? Amor, este, eso te iba a dizer Este, tu não estás ocupada ahorita Não estou fazendo nada, nada Aproveitando que não estás fazendo nada Amor, eu agora vou para o rio Vou sola Vou a lavar Não sei se Se tu queres chegar aí comigo Eu vou estar sola E de passo, pois Nos bañamos aí no rio Eu vou chegar aí Me avisas quando já estás aí, sabe? Eu te espero Sim, está bem amor Vamos amor, vente com cuidado Sim amor, aí te espero, igual Vente com cuidado Vente com cuidado Vente com cuidado Listo, já o vou ver Vente com cuidado Vente com cuidado Vente com cuidado Mas o normal É que eu não me deu a conta Que vai ao arroz E ao arroz Mas não importa O importante É que eu vou estar bem Vente com cuidado Vente com cuidado Porque não é de todos os dias Vente com cuidado Mas agora vou chamar Para que vente com cuidado Para que vente com cuidado Mas agora vou te ver Mas agora vou te ver Que vente com cuidado Que vente com cuidado Vente com cuidado Vente com cuidado Ah, bom amor Obviamente me tenho que tardar para a lavagem. Se trajo a sua roupa para lavá-la. Se trajo a sua roupa para lavá-la. Será que me ha llamado otra vez. Que linda está lavando la roupa. ¿Y si me lava mi camisa de una vez? No, pero está limpio. Me perfumé bien para ella. Bueno, hoy si le voy a robar todos los dedos que yo quiera. Ojalá que no venga nadie con ella. Ahí está, muy bien. Ay, hoy si. Uy, si me la pide a robar. Ahí está. Uy, uy. No, no le voy a dejar mi camisa porque mala onda. Voy a decir que se va a dejarle ropa. No, pero ahorita si le voy a robar los dedos que yo quiera. Creo que voy a cortar una cámara con un puente. Bois, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. Vamos lá. 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 Não importa a minha playera, o importante é que estou com aqui. A playera é o que me importa. Eu posso mojar? Ah, para esta. Já vei? Já vei tudo o que eu faço por ti. Ah, você vai colocar? Claro. E ninguém vindo por ti agora? Não, ninguém. Por isso eu te chamo porque vim só. E por aqui não vim mais a lavada? Às vezes vim, por isso eu me vou baçar também. Porque não pode baixar gente. Porque não foi feio. Ou seja, feio, verdade? Sim. E por aqui? Ou melhor que seja eu, sim. Ah, pois sim, então vamos lá, é fácil. A ver se não estamos a comprar aí? Por aí está. Espérate, espérate, espérate. Está bem? Está bem? Sim, está normal. Só que está bem claro o água. Sim, é o que tem que ficar aqui. Está bem, não importa. Aí está. Sim, sim. Sim, amor, aí ve? Que te parece? Sim, está bem. Sim, está bem. Mas se não está bom, é verdade? Não está baindo por aqui? Não, se lavando está bom. Espérate, para não arriesgar. Nós vamos... Como creem? Cuidado, cuidado. Espacio. Sim. Já veis que está fria o água? Sim, é o água. Muito fria. Órale. Aqui está o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar. Aqui está o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar. Sim. 1, 2, 3. Já veis que se agarraba. Já veis que se agarraba. Já veis que se agarraba. Está bem? Sim, está bem. Sim, sim. Andale. Que bonito estar contigo. Sim, amor. Te llamé porque queria estar un rato contigo. Eu também. Vamos, sim. Creo que está hondo. Mijo. Ah? Esa hermana deja un poco de ropa, mirá. Y tu pantalón, mirá. Por eso se echa la ropa en el baño de las chucas. Por donde quiera lo vean ustedes. Ah? Vaya a dejárselo allá. Porque si no, va a venir y va a quedar esa ropa sucia. Va a dejarlo para, mamá. Ay, es un poquito, mamá. Si, un poquito, mijo. Vaya a dejárselo. Vaya despacio, mijo, porque se va a golpear. Parece ser bueno, mi hermana. Que le voy a decir a mi mamá que por qué está haciendo eso. Y por eso se quería venir. A lavar. Ojalá eso le voy a decir a mi mamá que haya estado besándose. Pero eso no se va a quedar así. Estarás embarazada, la puede dejar. Yo trago ese a mi mamá. Hola, 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 mamá. ¿Qué, mijo? La mala niña está allá con patojo. ¿En dónde, mijo? Allá en el río. Ella está lavando. Ella besando estaba, mamá. Pero qué patojita. Y no le dije que se curara. Iba a hacer el almuerzo. Vamos, a ver, mamá. Ya está. Hoy sí le cae esa patoja. Apúrese. Porque no a lavar. Lo mandé. Y mire, yo le dije que iba a hacer el almuerzo. Ella ahora. Hoy sí le va a caer, mijo. Apúrese. Porque yo no le mandé a andar con el novio ahorita. Ahorita no es tiempo que ella anda con el novio. que patojo. Más el hombre también quitándome el tiempo. Por favor, me tomen. ¿Dónde están, hijo? ¿Dónde están? Aquí están. ¡Ahora están! ¡Ahora están! Espérense. ¡No lavar le mandé! ¿Y usted qué? ¿Y usted qué tenió quitándome aquí a comida? Eu vou ficar... Eu não vou ficar... Não, mas ela não vai ficar aqui!!! Já não vai ficar... Eu vou ficar aqui também... Eu vou ficar aqui! Vocês têm que ir lávrar... Não, não! Estão ajudando a lávar! Mas já saiu, não vai ficar... Mesmo... Na minha mãe, para eu vou fazer isso. Para que o que? Para que você tenha esse teu filho, olha. Para quando ele vai com essa razão. Faz essa razão. Você também deveria vir ao Says, a Lava. Porque ela sabe também, você sabe também. Você sabe também, Chucho vivendo. Vai ver, mas... Não, não! Me fale, porra! Não, não! Me fale. Não, não, eu me fale. Como que se vai, Se vai, ela vai com ela. Espere, não vai. Passa. Vamos ou não, Chucho. Tomei, mamãe, damei. Tomei, mamãe. Parece que você é bom, não vou levar. Porque por culpa de você, eu não vou levar. Ai, mamãe, você me vai pegar. Não pode correr, eu. Tomei, mamãe. Tomei, mamãe. Tomei, mamãe. Tomei, mamãe. Só para que você está a cintura, você é bom, não é? Tomei, mamãe. Ai, pato. Não, espere, eu vou esperar outra vez. Maldito, porra. Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pégale duro porque nada é isso. Tomei, mamãe. Tomei, mamãe. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei, mamãe. Tomei, tomei. Tomei tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Tem que ver isso. Tomei que se curar... Tomei, tomei. Tomei. Tomei, tomei. Tomei. Tomei mesmo, tomei. Vamos, tomei. Tomei mesmo... Não vou para não me поговорir. Tomei, roadmap. Vai a traerlo Vai a traerlo Vai a recogerlo Vai aí, vai aí Que patura, mañosa Vamos, vamos, vamos Acontece que aqui é o macerario Vamos Mente Acontece Ache 혹시 No climps Mua, mu complemente Mor 37 No soak Cuidado Por favor Cuidado Cuidado Ya No ajudю Cuidado 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 A CIDADE NO BRASIL